Bruno Monteiro Cada dia sem você, não consigo viver Longe desse seu amor, é tão grande a solidão Quero tanto te amar, te beijar, te namorar Te entregar o meu amor, minha musa inspiração No lendário Rupi, eu vou dançar com você Curtindo esse som, um DJ DJ, o boy Josia, Jaderson e Pranjinha e o mestre Gilmar É o Rupi que vai tocando, e a gente se encantando Na batida envolvente, do som que mexe com a gente Vem sentir a emoção, forte no seu coração Deixe o som te levar, juntos vamos se amar No lendário Rupi, eu vou dançar com você Curtindo esse som, um DJ DJ, o boy Josia, Jaderson e Pranjinha e o mestre Gilmar Quero tanto te amar, te beijar, te namorar Te entregar o meu amor, minha musa inspiração No lendário Rupi, eu vou dançar com você Curtindo esse som, um DJ DJ, o boy Josia, Jaderson e Pranjinha e o mestre Gilmar É o Rupi que vai tocando, e a gente se encantando Na batida envolvente, do som que mexe com a gente Vem sentir a emoção, forte no seu coração Deixe o som te levar, juntos vamos se amar No lendário Rupi, eu vou dançar com você Curtindo esse som, um DJ DJ, o boy Josia, Jaderson e Pranjinha e o mestre Gilmar No lendário Rupi, eu vou dançar com você Curtindo esse som, um DJ DJ, o boy Josia, Jaderson e Pranjinha E o mestre Gilmar E o mestre Gilmar